César Leal, Walter. Vamos falar nesse vídeo sobre quadrinhos Disney. Assim, o grande ano para o início dos quadrinhos Disney mundial é 1919. No final da Primeira Guerra Mundial, Walter Elias Disney, né, Characel, ele era motorista de ambulância da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra. E com o término da guerra, ele começa a pensar do que ele vai fazer e ele era muito, 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 muito influenciado por desenhos. Certo. Principalmente pelo trabalho do criador de Bring Up Father, né, que aqui já era traduzido como Pafúncio em Marocas, Macmanus. Ele contava a história de um cara que tinha ganhado um dinheiro, virou milionário, e a incapacidade dele de se acertar com a alta sociedade, enquanto que ele ainda tinha vários vícios do seu tempo sem grana. Tem uns filmes com esse roteiro, né, tipo Zé Buscar Pés, Zé da Montanha, alguma coisa. É, não, tem vários, inclusive, o Rio Biles e, mas assim, especificamente o problema do Pafúncio, né, que ele enfrentava, é que ele gostava de coisas do tempo que ele fazia que não tinham consequências. Mas, ele ia à barra, ele gostava de estar com os amigos, de estar jogando em cavalo, de... Era o que ele gostava. E rico ele não podia mais fazer. Rico ele tem a esposa Marocas, que na verdade ela quer ser aceita por essa alta sociedade. E ela vai podando ele e ele tem aquela coisa do, né, tem o que fazer escondido, e aí toda a temática da tira em cima disso. O que é uma mentira, que nenhuma esposa faz isso com o marido, né, vamos falar, vamos ser sinceros. Não, inclusive, isso é para o caso de nossas esposas estarem assistindo. Com o tempo até, o Pafúncio, ele vai criando alguns personagens, né, a Marocas tem um irmão completamente... Que não trabalha. Deixa eu... Ele vai lá para pendurar e ficar pegando dinheiro do cunhado. Pois é, ele vai criando... E na verdade, esse Bring Up Father, ele criou vários elementos... Eu estou vendo que ele criou um gênero, quase, né. Pois é, ele criou vários elementos e foi muito moda na época. O estilo de desenho dele, apesar de um tanto quanto cartunesco, ele tinha uma movimentação que o pessoal, poxa, ficou assim, meio maravilhado. Disney foi um deles. E aí eu pergunto a você, né, você às vezes até coloca assim, poxa, quando eu falo alguma coisa eu erro. Mas essa pergunta é só eu, mas... Essa pergunta é para errar mesmo. Qual foi o primeiro personagem criado por Disney, pelo menos que a gente tenha um registro? É, o registro que eu tenho é aquele desenhozinho do Mickey no barquinho, né, com o bafo de onça. Pois é, vamos... Antes disso, Disney tentou fazer uma tira de quadrinhos, antes de sequer pensar ou imaginar em animação. Influenciado pelo trabalho do McKay, ele criou a tira Mr. George's Wife, que se tem registro, talvez sejam os primeiros personagens Disney, né, pelo menos criados por Walt Disney, tenha sido esses. Eu quero ver, você vai me passar as imagens Disney pra gente colocar aí, né. Então, assim, Mr. George, a esposa dele e o ciclo, né, aquele círculo de amigos em volta, são os primeiros personagens Disney que a gente tem em conhecimento prático. A tira que Disney fez foi um retumbante fracasso. Não foi aceita em lugar nenhum. Ele viu a ideia de ser um grande criador de quadrinhos ser barrada por uma total incapacidade mesmo da tira. Isso em 19... 19... 19... Já existia nessa época grandes quadrinistas e tal? Já, você tinha o... O Pafuncio mesmo, ele tinha já uns três anos já, que já tinha sido criado. Você já tinha algumas coisas em quadrinhos já, né, dentro dessa área. Já tinha um mercado e ele tava querendo se inserir nesse mercado. O que uns dizem que é o primeiro super-herói do mundo, o Hugo Hércules, né, mas isso é um assunto pra um outro programa. Mas, assim, você tinha aquela incapacidade. Ele então percebeu que a praia não tava boa pra ele. Foi trabalhar em criando publicidade, criando cartazes pra cinema. Foi quando ele teve um contato maior com esse amigo dele, o Iwerks. E o irmão dele também tava no esquema, né, e ele começou a perceber a animação. Ele começou a se encantar com essa coisa do desenho animado. Na época ainda era mudo, mas você tinha aquela coisa do encantamento. E ele começou a estudar umas técnicas que não eram muito usadas na época, eram as grandes novidades. E criou uma empresa com o Iwerks e o irmão, chamada Laugh-O-Gram. Né, traduzindo seria um risograma, né, por causa do gramofone, aquela coisa toda do... Eles faziam as animações curtas que os cinemas lá no Kansas passavam antes. Certo. Né, que antigamente o cinema a gente ainda pegou alguma coisa assim, mas o cinema era aquela coisa de você passar a matinê mesmo. Você ia, você tinha um desenho animado, você depois tinha as notícias, depois você tinha um curta ou um seriado daqueles. E aí você tinha até a atração principal que era o filme. O cinema tinha uma programação como uma televisão, por exemplo. Os grandes personagens de desenho animado nasceram exatamente pra serem, abriá-las dos grandes filmes, né. O Tom e Jerry, tudo isso. Mas ele criava esses desenhozinhos pra uma empresazinha lá no Kansas. E aí percebeu que existia... Mercado. Mercado. Bota tudo na mala, vamos pra Hollywood tentar pegar esse mercado aí. E abriu uma empresa lá que começou a produzir desenhos animados com o intuito de passar no cinema. Uma das primeiras coisas que ele criou foram as aventuras de Alice. Era uma menina, inclusive ela era uma atriz mesmo, né. Era a inserção de um ator interagindo com desenhos animados. Desses desenhos animados eram aquela coisa que o personagem aparecia uma vez ou outra vez. Mas tinha até um determinado personagem que talvez vamos dizer que seja o mais antigo personagem do universo Disney, né. Dos conhecidos. Muito antes do Mickey Mouse. Que era um gato que tinha uma perna de pau. João Bafo de Onça. Certo. E ele interagia algumas vezes, sempre fazendo essa coisa meio do vilão, né. Do bandido. Do bandido. E eles começaram a produzir. Dentro dessa produção ele criou o personagem dele, que era onde ele investiu a ideia, o afinco de fazer o personagem funcionar. Que foi o Coelho Oswaldo. Fazendo um parêntese aqui. Desenhos em preto e branco. Você já tinha o Gato Félix fazendo um certo sucesso. Inclusive foi o primeiro personagem a usar som nos desenhos, foi o desenho do Gato Félix. Mas de um modo geral esses personagens do Félix, o Oswaldo. Um pouco o Mickey também quando ele criou. Era aquela coisa do personagem rachurado preto e branco. Você não tinha como sair muito disso. Você tinha alguma tonalidade às vezes de cinza, de coisa. Mas o personagem principal era sempre em tons de preto e branco. Chamava a atenção e facilitava a animação. Mas o Oswaldo realmente fez muito sucesso. Foi aí que veio o primeiro revés da carreira Disney. O produtor da Universal, que contratou o estúdio Disney para isso. Ele saiu para alguma coisa, de uma reunião, de um problema. Quando ele retornou da viagem, os personagens não eram mais dele. Oswaldo não era mais dele. A maioria das pessoas que trabalhavam para ele não estavam mais trabalhando para ele. Quem ficou foi o irmão e o amigo Ubi. Acabou. Não temos mais nada. Roubou tudo. Roubou tudo. O Coelho Oswaldo, inclusive, tem uns dois, três anos. Eles fizeram um grande evento. Foi exatamente quando os direitos retornaram para os estúdios Disney. E eles fizeram um jogo, um desenho, um quadrinho que tinha uma... Eu tenho uma coisa até sobre essa época aqui. Espera só um instantinho. Que eu até deveria ter separado antes. É, exatamente esse jogo aí. Essa é a versão em quadrinhos do... Do resto do Mickey. Do resto do jogo. Que é a historinha do jogo. Lançada pela Bril. Exatamente a ideia do Oswaldo retornando ao universo Disney. E ele meio que... Nessa posição de que o Disney... O Mickey é o grande astro, né? E ele meio, vamos dizer, não muito feliz com essa situação. Tanto que você vê que ele tira uma das orelhas e usa de bastão, que era a mesma cara desses desenhos animados da década de 20. Era essa coisa assim mesmo. Eu sei que Disney ficou nessa situação. O Charles Mintz, que era esse executivo da Universal, deixou ele... Gente boa. Gente boa. Deixou ele naquela situação. Mas assim, tem males que vêm pra bem e a carreira de Disney demonstra muito bem isso. Porque os desenhos do Oswaldo, depois que o Disney saiu, ainda teve um ou outro de sucesso, mas nunca alcançaram aquela coisa. Tanto que o Oswaldo ainda foi usado na época do Walter Lentz, que ele estava frente dos estúdios. Ele criou o Wendy Panda, criou o Pica-Pau. E o Oswaldo foi usado uma única vez nesses desenhos coloridos, já na década de 40. Como um coelhinho no meio de vários, já com uma tonalidade marrom. Numa coisa de páscoa, pintando ovos. E nunca fez sucesso. Ele teve uma sobrevida nos quadrinhos, quando começaram a lançar as aventuras do Pica-Pau em quadrinhos. E tinha as histórias do Wendy Panda. E o Wendy Panda tinha um amigo chamado Coelho Oswaldo, que era um coelho marrom, que tinham dois sobrinhos no estilo mesmo. O Oswaldo, o Charles Mintz levou, mas digamos que ele não aproveitou durante muito tempo, porque a coisa morreu. Certo. E aí o Disney estava naquela. Poxa, eu tenho a técnica, eu tenho dois amigos que ficaram comigo, meu irmão e meu amigo. Preciso de um personagem para tocar isso aqui para frente. Foi quando ele criou Mortimer. Ele criou a ideia do Mortimer, que cá entre nós, o Mortimer era o Oswaldo em formato de rato. E o War Hours, tem até uma imagenzinha dele aqui, que é essa, eu separei logo. Criou o Mortimer. Aqui é o Mickey Narigudo. É, o Mickey Narigudo. Mas aí você tem intervenção da esposa de Disney na época, dizendo que Mortimer era um homem que não... Não está muito legal. Não vai agradar. Chame de Mickey. Arredondaram um pouco o desenho. Fez uma plástica no Mortimer. Fez uma plástica, né? Para poder fazer, inclusive, uma animação mais fácil. Você criou o Mickey. E eles completamente, do nada, começaram as produções dos desenhos do Mickey. Esses personagens dessa época, eles não se diferenciavam em grande coisa. Você tinha talvez a Betty Boop, você tinha uma animação dos irmãos Flash, ela era diferente. Mas se você olhar os coadjuvantes que estão em torno dela, são todos esse nível de personagem preto e branco. Então, assim, o que Disney perseguia foi exatamente aquela coisa do eu quero fazer diferente, eu quero fazer o que ninguém faz. O Félix lançou um desenho com som e o Mickey já no seu segundo desenho, que foi o do Barquinho, ele já incluiu o som no desenho. Certo. Ele queria uma excelência, digamos. Ele buscava excelência. No trabalho dele. O Mickey começa, inclusive, assofiando no desenho. A primeira palavra que ele falou, acho que foi no desenho seguinte, ele fala, a primeira palavra é hot dog. Ele tá vendendo os cachorros quentes, né? Hot dog, hot dog. Então, o Disney perseguia muito isso, perseguia essa coisa da diferenciação. E era aí que estava a visão dele. O Mickey já no seu segundo desenho animado, ele falava. Um pouco depois, ele, como todo mundo, tinha uma série de desenhos, né? A Mary Mellows, que era da Warner, né? Sinfonias, Silly Symphonies, não sei o que. O Disney criou um desenho, inclusive, com umas árvores cantando o negócio. O primeiro desenho colorido. E o Disney, ele tinha essa coisa, mas é isso, eu quero ser o desbravador. Ele lançou Branca de Neve, que foi o primeiro desenho em longa metragem, colorido e com som. E aí é que se abria o leque. E aí é que a gente vai chegar no foguinho de Disney. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto